O Natal nem chegou, mas já tem quem esteja pensando no Carnaval. Eu tô falando do coletivo Rock Maracatu. O grupo, que é formado por 60 membros, entre batuqueiros e músicos de harmonia, é liderado pela cantora Fernanda Guimarães. O Neto Mota acompanhou um dos ensaios do coletivo, e olha, a animação é o que não falta. Vamos ver. A batida vibrante do Maracatu de Alagoas, que fez sucesso quando se misturou ao Rock, por meio desses arranjos musicais inovadores, já se prepara para uma das maiores festas coletivas do mundo. Claro, o Carnaval. O Carnaval, ele na verdade é a combinação de todo um trabalho que a gente faz durante o ano. A gente tem algumas pequenas pausas, sim, mas no geral a gente tem atividades constantes. Então, assim, chega no Carnaval, chega no pré-Carnaval, a gente está pronto para levar para a avenida o melhor dessa mistura, desse rock com o Maracatu. Criado em 2012, o grupo virou referência de diversidade, talento, cultura e musicalidade alagoana. E não tem como falar de tudo isso deixando o Carnaval de lado, né? É por isso que os 60 membros do coletivo entregam muita concentração durante os ensaios de preparação para a festa. A música dá para juntar tudo, o Maracatu tem um rock, a Fernanda puxa um coco, a gente sai misturando tudo e fazendo essa coisa boa, as guitarras pesadas, e levando cultura popular. Vamos embora, é isso aí. O ensaio acabou de entrar no intervalo e eu vim aqui no lugar central, onde a Fernanda consegue comandar aqui, ó. Tem guitarrista, tem instrumentos, menina me apresenta aqui, que eu achei o máximo. Pois é, a gente faz, na verdade, um verdadeiro, uma reunião aqui de instrumentistas, dos maravilhosos instrumentistas da harmonia com os maravilhosos instrumentistas batuqueiros. Aí a gente tem microfone, prato, tablet, dois guitarristas, um baixista, e a gente vai fazendo essa mistura muito louca, muito irreverente. Menina, e quando começa parece que você tem seis braços, porque você canta aqui, coordena todo mundo, baque aqui, faz assim para os meninos, faz assim para a galera do batuque? Pois é, a gente tenta se virar em mil, né? Só que é isso, a gente, na verdade, eu sou muito grata a essa confiança que todo mundo tem, todo mundo muito talentoso, então fica fácil. Por mais que a gente pareça que tenha seis braços aqui, fica fácil de estar junto, porque é um pessoal cheio de talento e maravilhoso. E nessa temporada de aquecimento e contagem regressiva para a folia do próximo ano, o Rock Maracatu lançou uma novidade. Agora, eles estão presentes nas principais plataformas de músicas da internet. A primeira canção, das cinco, que compõe um novo projeto, já foi lançada, e a Drica é uma das intérpretes. O nome da música é Pontal ao Jaraguá. Estou muito feliz, muito honrada de fazer parte desse projeto, primeiramente, né? A convite da Fernanda Guimarães, a gente gravou um feat muito bonito, muito legal. E o início de tudo, assim, da letra, ela fala muito sobre o retorno do carnaval, né? A gente tinha passado por um período de dois anos sem bloco, né? Pós-pandemia. A música faz essa chamada da galera de volta para a avenida, né? O retorno do bloco, a gente volta muito feliz. E na próxima sexta-feira, dia 15, a gente vai estar lançando mais quatro músicas nos streams, mais quatro músicas autorais. E a gente está só alegria, só ansiedade para esse carnaval. Eu estou muito, muito feliz. Diante de tantos talentos que formam um som inconfundível dessa orquestra de tambores e guitarras, vale a pena demais acompanhar o trabalho do grupo dentro e fora das redes sociais. Só assim a gente diminui um pouco da ansiedade pela espera para vê-los brilhando no carnaval. E aí E aí E aí E aí